Temos 3.840 balas para separar em 48 pacotes. Quantas balas terão em cada pacote? Simulando aqui, eu tenho uma quantidade e eu quero separar em 48 pacotes, ou seja, eu vou pegar 3.840 balas e eu vou distribuir em 48 pacotes. Isso daí é conta de divisão simples. Temos aqui então 384 dividido por 48. Então vai dar aqui 48 vezes quanto? 48 vezes 7, pouco, vezes 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 4, 32 com 2, 38. 8 aqui vai dar certinho. 0 dividido por 48 dá 0. Acabou a conta. Então eu tenho 80 balas. E aí, essa questão foi fácil, não foi? Então vamos para a próxima.